O mal que sai da boca. Havia uma mulher corcunda que vivia triste e infeliz com a sua aparência. Ela andava curvada, mal-humorada e sempre com seus olhos tristes, até que um dia encontrou um objeto mágico. Dentro dele havia um gênio que ali vivia há muitos séculos e se materializou na sua frente, oferecendo quatro pedidos por sua libertação. A mulher fez o primeiro pedido. Ah, eu queria ter uma casa mais bonita do que a megera da Dona Maria, aquela mulher fofoqueira. E zaz, apareceu um palácio maravilhoso. Veio o segundo pedido. Ah, eu quero ter muitos empregados para me servirem, até mais do que aquele infeliz do seu Oliveira. E zaz, apareceram muitos empregados na sua frente. E assim veio o terceiro pedido. Ah, eu quero ter muitas, muitas joias, mais do que a Dona Joana. Aquela insuportável, aquela metida. E assim, apareceram muitas joias valiosas, tesouros incríveis. E foi a vez do quarto e último pedido. Ah, e agora, gênio, eu vou caprichar. Eu quero que você realize meu último pedido. Que suma aquilo que traz todas as amarguras na minha vida, o meu desgosto. E olhando para sua corcunda, completou. E o meu maior defeito! E antes que ela concluísse, zaz, sumiu a sua língua. E ela achando que seu maior defeito seria a corcunda. Mas não, sumiu a sua língua. Temos que tomar muito cuidado com o que falamos, né? Uma palavra mal colocada pode causar discórdia. A maledicência pode causar um dano irreparável à dignidade de alguém. E uma palavra cruel pode ferir como uma arma. Mas se usada com sabedoria, pode transformar a vida de alguém. Mas quando usada de forma agressiva, pode nos condenar para sempre. Então, se porventura você estiver se sentindo perdido, em agonia ou triste, e por exemplo, receber uma ofensa, permaneça em silêncio, até que seu coração se aquiete e fique em paz. Que nossas bocas só profiram palavras de amor, que ajudem, edifiquem e consigam transformar a vida do outro. Um lindo dia pra você!